O que é a Chapecoa Alimentos? O que é a Chapecoa Alimentos? Para fazer esse transporte, a Chapecoa Alimentos precisa decidir qual veículo será utilizado. As opções são veículos com capacidade de 30 e 45 toneladas. É preciso considerar que diversos custos são variáveis, de acordo com o tipo de veículo a ser utilizado. Estes gastos são descritos pela tabela abaixo. E aí vocês têm uma tabela com a capacidade do veículo 30 e 45 e seus respectivos gastos de combustível, equipe de descarga, diária do motorista, seguro, maquinário de expedição e o pedágio. Ciente destas informações, descreva qual deve ser a capacidade do veículo escolhido pela Chapecoa Alimentos. Então vamos lá pessoal. Primeira coisa é a gente encontrar o gasto que vai dar mais trabalho para a gente, que é o combustível. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar um veículo de 30 toneladas. E aqui embaixo eu vou colocar 45 toneladas, que eu vou fazer ao mesmo tempo, eu vou fazer esses dois para a gente ver como é que fica. Vamos pensar juntos aqui. São quanto, qual é a quantidade total? São 900 toneladas. Quantidade total são 900 toneladas. Quantas viagens eu terei que fazer com um veículo de 30 toneladas? Isso aqui vai ser igual a 900 dividido por 30, ou seja, vou ter que fazer 30 viagens. Quantas viagens terei que fazer com um veículo de 45 toneladas? Vai ser 900 dividido por 45, 20 viagens. Tudo bem? Cada uma destas viagens vai percorrer qual quilometragem? Olha, como diz no enunciado, são 530 quilômetros de distância entre uma e outra cidade, entre Chapecó e Itajaí. 20 vezes 530 vai ser igual a 10.600. 30 vezes 530 vai ser igual a 15.900. Só tem um problema, eu já fui, mas eu tenho que voltar. Então, eu tenho que multiplicar isso daqui por 2 para saber a quilometragem total, porque aqui é a quilometragem só de ida, mas eu tenho a volta também. Então, multiplicando aqui por 2, eu tenho 31.800 quilômetros, que serão percorridos por veículos de 30 toneladas, e 21.200 quilômetros, que serão percorridos por veículos de 45 toneladas. Tudo bem? Vamos agora lá para o enunciado. E o enunciado diz o seguinte, um veículo de 30 toneladas, ele consome, ele gasta, R$1,50 por quilômetro rodado. Um veículo de 45 toneladas, ele gasta R$2,10 por cada quilômetro rodado. Ou seja, vamos para cá de novo, 31.800, um veículo de 30 toneladas, eu tenho que multiplicar por 1,5, 1,50. Isso aqui vai ser igual a R$47.700. No caso de um veículo de 45 toneladas, estamos falando de R$2,10. Então, multiplica por 2,10, eu vou chegar ao valor de R$44.520. Aqui, então, vou botar até de vermelho, é o gasto com combustível. É o gasto com combustível, tanto em cima, quanto embaixo. Tudo bem? Agora, vamos para o próximo gasto, que seria, vou até botar aqui, descarga. A equipe de descarga, tá? Como está no enunciado, a equipe de descarga para um veículo de 30 toneladas, 30, 45. Para um veículo de 30 toneladas, como que vai ficar? Eu vou ter, serão 30 viagens, e eu terei que fazer, então, se serão 30 viagens, eu terei que fazer 30 descargas. Cada descarga custará 120, 30 vezes 120. Tudo bem? No caso de um veículo de 45 toneladas, serão 20 viagens. Então, serão 20 descargas. Serão 20 vezes o valor da descarga no veículo de 45 toneladas, 200. Então, aqui vai ficar 4 mil, e aqui, 3 mil e 600. Ok? A diária do motorista. Diária do motorista. Diária do motorista. Tudo bem? A diária do motorista vai ficar da seguinte forma. Da mesma, mesmo esquema. De 30 toneladas, 45 toneladas. Tá? No caso de um veículo de 30 toneladas, eu farei 30 viagens. No caso de um veículo de 45 toneladas, eu farei 20 viagens. Cada uma destas viagens aqui vai levar dois dias, porque diz no enunciado que eu levo um dia para ir, e o mesmo um dia para voltar. Tudo bem? Então, eu vou ter que multiplicar aqui por dois, multiplico por dois. Ou seja, eu levarei aqui 60 dias, e eu levarei aqui 40 dias. E qual é o valor da diária do salário do motorista por dia, no caso de um veículo de 30 toneladas? 70. Então, eu multiplico 60 por 70, e no caso de 45 toneladas é 90, eu multiplico 40 por 90. aqui dá 4.200. E aqui dá 3.600. Eu quero só levantar aqui uma questão. Gente, eu não tenho absolutamente nenhuma pretensão de saber efetivamente, de colocar aqui efetivamente, quanto que é o salário do motorista. Então, esse valor de 70 reais e 90 reais aqui foram absolutamente, esses valores foram absolutamente chutados, tá? Tudo bem? Então, aqui eu tenho o valor da diária do motorista. Próximo gasto, seguro. Repetindo. 30 toneladas, 45 toneladas. 30 toneladas. Um caminhão de 30 toneladas faria 30 viagens. Um caminhão de 45 toneladas faria 20 viagens. Tudo bem? Vamos seguir. Qual vai ser o seguro para um veículo de 30 toneladas? Seria de, deixa eu dar uma olhada no enunciado, 150. Então, vai ser 30 vezes 150. E no caso de 45 toneladas, vai ser 200 reais, 30 vezes, 20 vezes 200. Tudo bem? 30 vezes 150 vai dar 4.500. 20 vezes 200 vai dar 4.000. Ok? A máquina. O aluguel da máquina para o carregamento. Estamos falando de trigo. Imaginemos que seja alugada uma máquina para fazer o carregamento do veículo, para facilitar o carregamento desse veículo. Então, temos novamente 30 toneladas, 45 toneladas. Serão quantos carregamentos num veículo de 30 toneladas? Serão 30. Num veículo de 45, serão 20 carregamentos. O aluguel de uma máquina para fazer o carregamento de um veículo de 30 toneladas é de 50 reais. Então, multiplico aqui por 50. No caso de um veículo de 45 toneladas, seria de 60 reais. Eu multiplico por 60. De forma muito tranquila, 30 vezes 50 dá 1.500. 20 vezes 60 dá 1.200. Ok? Por fim, o custo com pedágio. Repito que eu não tenho pretensão de colocar aqui os valores corretos. Foram valores chutados. Um veículo de 30 toneladas, um veículo de 45 toneladas. 30 toneladas fará 30 viagens. 45 toneladas fará 20 viagens. Ok? Qual vai ser o custo com o pedágio de um veículo de 30 toneladas? 290 reais por viagem. Isso aqui já está contemplado, como diz no enunciado. Aí, dei a volta. Então, aqui vezes 350. Eu vou apertar a letra aqui. Vai ficar 8.700. E aqui embaixo vai ficar 7.000. Ok? Já tenho agora aqui todos os meus custos. Percebam que com isso, eu tenho agora aqui na tela todos os meus custos. Eu tenho o gasto de combustível. Eu tenho o gasto da descarga. Da diária do motorista. Do seguro. Da máquina de carregamento. E do pedágio. O que falta agora fazer para decidir entre um veículo de 30 ou 45 toneladas? É somar absolutamente tudo. Então, aqui nós teríamos 30 toneladas. 30 toneladas vai ficar igual a 47.700. Deixa eu só mostrar porque não pegou. 47.700, ok? Mais 3.600. Mais 4.200. Mais 4.500. Mais 1.500. Mais 8.700. Isso aqui vai dar 70.200 reais. Ok? No caso de um veículo de 45 toneladas, nós teríamos 44.520, mais 4.000, mais 3.600, mais 4.000, mais 1.200, mais 7.000. Isso aqui vai dar um total de 64.320 reais. Ou seja, o gasto para fazer esse transporte aqui com um veículo de 30 toneladas, daria 70.200 reais. Um veículo de 45 toneladas, 64.320. Então, olhando para a questão do gasto da operação, seria muito mais interessante utilizarmos um veículo de 45 toneladas. Tudo bem? Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Um forte abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.